Nossa. Então você pretende voltar a falar sobre esse tema no YouTube também? Com certeza. Ah, tá. Tudo bem incrível. Uma plataforma maravilhosa, assim. A gente começa a ver que o YouTube, ele realmente reconhece a galera que faz um conteúdo bacana. Negócio dos conteúdos meus que faz dois, três anos que eu postei. E aí você vai ver, continua crescendo a visualizações, engajamento. Então é muito legal isso. Eu não vejo tanto isso em outras redes sociais. É, e tem muita gente que tá saindo do YouTube, né? Agora, indo mais pro TikTok, pro Instagram, tá deixando o YouTube de lado. Mas realmente, essa questão da entrega ao longo do tempo lá é muito boa. Mas eu acho que porque é muito demorado pra gente fazer um conteúdo no YouTube. E já nas outras redes, não tanto. E no TikTok você faz rapidinho, né? É, e o TikTok entrega muito mais também, num primeiro momento, né? Sem dúvidas. Total. É, mas o bom do YouTube também é o aprofundamento que você consegue colocar ali no... No conteúdo. E eu vi até o Flávio Luz, não sei se vocês conhecem. É um cara que manda muito, muito de YouTube. Ele é sócio do João Pedro, na empresa deles. E ele falou que, tipo, em 2021, ele analisando, tipo, o início, como muita gente parou. E vai ter aquela limpa no YouTube também, de inscritos muito desativados, que não ativam a conta. Ele vai limpar alguns inscritos. Você falou que esse é o melhor momento, desde, tipo, do lançamento do YouTube pra você começar a criar conteúdo. Legal. E, tipo, vai se considerar, assiste de novo e, tipo, vamos lá, vamos lá, vamos postar, vamos postar, vamos postar. Que quem manjar de SEO e metadatos vai ficar muito na frente agora. Eu fiquei, caralho. Já fiquei, caralho, TikTok e YouTube. Então, vamos jogar aquela pulguinha atrás da orelha. Será que isso também não tem relação com o TikTok? Porque, assim, o Instagram, pelo menos, pelo que ele demonstra, ele tá perdendo um pouco da força e deixando o TikTok um pouco mais focado, né? Porque agora você vê em tudo quanto é lugar do TikTok, o Instagram você tá cada vez menos vendo. E, por questão do Reels, eles começaram a botar um engajamento tão ferrado no Reels, justamente pra combater o TikTok. Então, será que o YouTube não tá fazendo alguma coisa parecida pra continuar sempre tendo o ranqueando, sempre tendo ali dentro das opções da galera? Eu acredito que sim. Até porque, não sei se vocês viram, mas recentemente colocaram lá também uma parte de vídeos curtos. Então, também é vídeo de um minuto que você vai passando. E eu acho que vem, sim, pra combater um pouco, não perder os clientes pro TikTok tanto, né? Mas esse negócio, eu acho que ainda tem muito evoluir. É uma versão ainda muito beta, pelo menos. Eu fiz o teste e vi outras pessoas falando sobre o assunto. E é legal pra você que não tem conta, na verdade, vai criar uma conta nova. Mas pra você que tem conta, ele entra direto no teu perfil. Acaba não sendo tão benéfico, porque fica aquela coisa meio... Os seus vídeos normais do YouTube e aqueles cortes aleatórios. Eu acho também que foge um pouco da pegada. Porque, tipo, o YouTube sempre é, tipo assim... Mesmo com o IGTV do Instagram, nunca foi a mesma coisa. Pelo menos pra mim, assistir um IGTV, assistir um vídeo no YouTube. Nunca foi, tá ligado? Então, tipo assim... Pra mim, o YouTube é o único deles que não precisa. Acho que se ele fosse pelo caminho de melhorar o que ele já tem, que é bom... Acho que seria melhor do que colocar essas coisas. Porque, querendo ou não, vai cair. Igual aquele de Stories do YouTube. Tipo, no começo, muita gente começou a usar pra postar e tal. Mas depois, tipo, foi esquecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.